Juninho tem mais cuidado Juninho tem mais atenção Juninho tem mais carinho com a população Conheço cada bairro de Rio Claro E muitos moradores dos quatro cantos da cidade Sei do esforço que fazem para superar as dificuldades no dia a dia Dificuldades muitas vezes criadas pela própria prefeitura Que é quem deveria melhor atendê-lo Eu vou ler logo A UCOLO